Desesperado, desesperado Por mais Por mais Estou sentindo a graça do Senhor nessa noite aqui, pastor A Tua presença A Tua presença É o meu Cristo externo A Tua palavra Abra meu alimento, merece doer, a Tua voz quer fazer, você me vê. Vem me amados, veja a luz, 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 veja a luz. Vem me amados, veja a luz.